Amo-te Jesus Quer nas horas de dor ou de perigo Não estou só porque Tu estás comigo Aleluia, glória a Deus Louvo-te Jesus amado Aleluia, glória a Deus Seja Deus sempre louvado Aleluia, glória a Deus Louvo-te Jesus amado Aleluia, glória a Deus Seja Deus sempre louvado Amo-te Jesus Pois Tu és minha alegria O meu companheiro fiel de cada dia És Tu Jesus Minha prece e meu louvor Preciso mais, mais e mais do Teu amor Aleluia, glória a Deus Louvo-te Jesus amado Aleluia, glória a Deus Seja Deus sempre louvado Aleluia, glória a Deus Louvo-te Jesus amado Aleluia, glória a Deus Seja Deus sempre louvado Aleluia, glória a Deus Louvo-te Jesus amado Aleluia, glória a Deus Seja Deus sempre louvado Aleluia, glória a Deus Louvo-te Jesus amado Aleluia, glória a Deus Seja Deus sempre louvado Aleluia, glória a Deus